o os galera sejam bem-vindos ao canal esporte marcial eu sou alexandre volk vamos falar um pouco de porrada no cinema sim porrada e hoje eu vou falar de um filme que eu assisti já faz um tempo estou atrasado aqui pra fazer o vídeo pra vocês né ando sem tempo pra fazer vídeo mas toda vez que abrir uma janela vou fazer um videozinho aqui tá e hoje eu vou falar de um filme chamado eliminators um filme de 2016 um filme protagonizado por scott adkins sim eu sei eu falo demais do scott adkins eu sou fã desse cara na minha opinião atualmente artista marcial barra ator melhor que tem cara é sensacional as coreografias de luta dele é sensacional cara não tem não tem que falar ele tem uma identidade própria nas cenas de luta e isso é muito legal cara então eu sou fã do scott adkins não tô nem aí no porradaria cast que é o podcast aqui do canal a gente fala que existe o o clã que são machões fãs de ryan reynolds acho que eu vou abrir um planta me chamado machões que são fãs de scott adkins então vou pensar sério nesse caso vai que né mas vamos falar do filme eliminators cara o que eu posso falar desse filme cara não é um filme assim uau que filme legal de ação filme ferrado mas o que me chama atenção é que ele é um filme da wwe estúdios sim wwe aquela das lutas fakes que lotam estádios nos estados unidos cara que na minha opinião é muito divertido eu já disse uma vez aqui falo de novo eu queria ser atleta eu queria ser um desses lutadores do wwe porque é muito divertido aquilo lá e por se tratar de um filme dos estúdios wwe eu achei bem bacana cara melhor do que muito filme que já foi feito aí pelos estúdios ufc cara porque os filmes que tem a a marca ufc cara é raro você encontrar um né eles já fizeram uma pancada de filme é raro você encontrar um legal já os estúdios wwe eu acho que está começando uma maneira um pouco melhor do que ufc e esse filme é uma prova disso e uma coisa também que chama atenção pelo filme ser da wwe estúdios é óbvio que temos aí um dos atletas da wwe que é o estúdio bennett cara e o mais impressionante é que ele me convenceu muito no personagem que ele fez no filme ele convence realmente que ele é aquele personagem uma coisa que eu já tenho que admirar nele entendeu tá certo lutador da wwe tem que ser um pouco ator mas ele me convenceu muito eu gostei da interpretação dele poderia ser mais explorado né porque ele é um cara grande é um cara forte é um cara assim que tem uma aparência monstruosa e de repente aí é uma carreira nova pra ele o que seria bem interessante mas vamos ao que interessa vamos falar do filme mas antes já vou avisando teremos spoilers sim mas como sempre digo esse tipo de filme não faz diferença nenhuma porque a história é sempre a mesma coisa então vamos lá vamos falar do eliminators né vamos falar desse filme aí que eu assisti que tem scott edkins né scott edkins que interpreta um personagem chamado tomas mas quem é tomas qual é o mistério que envolve tomas o que será de tomas tomas aparentemente no começo do filme ele é nada mais nada menos do que segurança de um estacionamento de banco cara scott edkins como segurança de estacionamento de banco poderia deixar meu carro lá com a chave no contato e o som ligado que ninguém ia mexer eu já estaria tranquilo de nesse banco né e aparentemente é um cara de vida pacata né ele mora numa casinha bonitinha mora só ele sua filha tudo muito bacana né até o dia que invadem a casa dele três bandidos três maus elementos invadem a casa de tomas eles invadiram a casa de scott edkins e eles começam a bater em scott edkins em tomas na verdade né e ameaçam matar filha de tomas e aí eles descobrem uma coisa importantíssima eles invadiram a casa errada não era para invadir aquela casa eles foram no endereço errado cara bandidos e cabaços porque invadiram a casa errada e uma das coisas que você não pode fazer na vida é invadir por engano a casa de scott edkins isso é praticamente a mesma coisa que se sarrar acidentalmente o chucky norris cara você vai morrer cara não tem condição de fazer nada você fez cagada você não vai sair daquele lugar com vida você invadiu por engano a casa de scott edkins você tirou a máscara mostrou seu rosto por conta disso você vai tentar matá-lo mas scott edkins não cai com facilidade isso tudo acontece no começo do filme entendeu então vai como estou dizendo é spoiler mas até aí nada muda história nada muda em nada é o que acontece na verdade assim a reviravolta desse momento que os caras invadem a casa dele por engano é que obviamente né isso acontece no começo do filme a gente precisa do ator principal no restante do filme então ele mata os três bandidos isso é óbvio demais o problema é que isso vira um caso de polícia e de caso de polícia acaba virando um caso para mídia né ele acaba aparecendo na televisão acaba dando uma bombada uma viralizada aí na na mídia né essa notícia e aí acontece a cagada porque na verdade o tomas ele não era um segurança de estacionamento de banco aquilo lá era um disfarce dele porque ele tinha se aposentado ele era um agente federal que ele acabou acabando com o cartel ele 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 trabalhava disfarçado ele acabou com um cartel aí uma máfia uma certa máfia deu um baita de um prejuízo e estava sendo procurado por essa máfia obviamente para matarem ele né e ele estava escondido naqueles serviços de proteção à testemunha essas coisas né e aí como aparece na televisão descobrem onde ele está e aí vem a galera toda atrás dele né vem os federais para ajudar e vem os bandidos para matar é assim que funciona e aí é uma fuga né scott edkins faz o filme inteiro se passa por uma fuga é onde ele ele tem que fugir lutar com bandidos e proteger a filha né então filme se passa nisso cara só que assim tem muitas cenas bem interessantes tem muitas cenas legais de ação de luta né ainda mais que você tem um ator como scott edkins que já é um cara que tem um portfólio de artes marciais assim muito foda e você também tem o estilo band que é um cara da wwe né então quando esses caras se encontram é uma coisa bem interessante assistir né é eu confesso que esperava um pouco mais mas como sempre digo aqui no canal vale a pena assistir vai lá assistir meu é se não tem nada para fazer vai assistir filme que ele é bem interessante cara vale a pena assistir nesse ponto e assim ou tem tem algumas cenas que tentaram resgatar aquela alma dos filmes dos anos 80 dos fodões né aqueles diálogos de fodões né tem uma cena aqui que eu vou dar um spoilerzinho que o scott edkins entra num ambiente fechado quando ele tá fugindo um ambiente que o perseguidor dele né o stalker dele não consegue entrar e é um ambiente pequeno mas público e tinha três pessoas lá dentro né e aí o bandido grita do lado de fora eu dou 10 mil dólares para quem derrubar esse cara e aí ele vira para os caras e fala eu acho melhor não eu acredito que essa alma dos filmes anos 80 anos 90 onde tinha os fodões e essas frases de impacto é eu acho que estão tentando resgatar isso de uma certa maneira e eu gostaria muito que resgatassem isso porque era muito divertido né quem não gostava do stallone cobra né quem não gostava das falas do van dame quem não gostava do do arnold schoss nager cara isso pois é épico cara isso podia voltar à moda porque é muito divertido inclusive se você pegar a trilogia dos mercenários na minha opinião mais legal segundo a gente está cheio de frase de impacto né isso é muito divertido mas voltando ao eliminator o filme é bem interessante então ele é basicamente isso né cara é um cara que estava no serviço de proteção à testemunha que é revelado e aí ele começa a ser perseguido pela máfia tudo de novo né a máfia que ele desbancou que ele fez aquela que ele desmascarou todo mundo fez aquela cagada toda né que cagada entre aspas né eita voltei é bem caiu a luz isso aqui de um problema técnico mas já já está tudo certo então é basicamente é isso como eu estava falando né perseguição tem que salvar minha filha tem que lutar com todo mundo o som fodão das lutas som o ex agente federal eu estava disfarçado agora tá todo mundo atrás de mim eu tenho que matar é claro tem algumas coisas que eu não vou falar para vocês para não estragar totalmente a surpresa mas tem alguns detalhes bem interessantes assim é da história do filme que vale a pena conferir e assim é como eu disse aqui não é um baita filme mas vale dar o seu voto de confiança para wwe estúdios porque na minha opinião está começando melhor que por exemplo os filmes do fc tem outros filmes que eu já havia ido da wwe estúdios que vou colocar na minha lista aqui para assistir e ver se os caras estão no caminho certo para fazer filme de ação esses filmes pancadaria farofa sabe essas coisas que só tem o roteiro é não importa o que importa que tenha porrada né então eu vou eu vou parar vou tentar pegar um tempo para assistir esses filmes e fazer uma crítica mais afiada mas já tem meu voto de confiança entendeu já já acredito que eles vão conseguir fazer alguns filmes legais e espero realmente que volte essa moda dos filmes dos fodões com frases de impacto onde o roteiro não importa o que importa que tenha tiro porrada e bomba isso sim é que é filme divertido para você assistir de tarde comendo pipoca que nem um retardado cara eu adoro esse tipo de filme então é isso aí galera eliminators vale a pena cara acho que vale eu dou meu voto de confiança como eu disse não é um baita filme mas vale a pena então espero que vocês tenham gostado desse vídeo inscreva-se aqui no canal deu seu like deu seu dislike também se não gostou clique no sininho para receber as nossas notificações e até a próxima beleza galera os